Chegou o Pergunte, chegou, é, chegou o Pergunte ao Alê. É o programa que você participa, que você realiza o seu sonho de ir para o Yotoba, por que não dizer? Se consagra também no Instagram, não é isso, diretor? Por quê? Aqui como funciona? Você que caiu aqui, veio do Yotobando, veio do... Porque sugerir, nós, ninguém tá sugerindo muito, né, diretor? O YouTube não tá dando aquela moral, por quê? Porque o conteúdo do diretor, o Pokémon de gana, é muito pesado, é muito proibido, não é para a família brasileira, diretor. Vamos rever isso aí? Seu filha da p... tomar no teu... deixa pra lá. O que acontece? Você manda o seu vídeo com a sua pergunta, com a sua questão, com a sua virilha, porque não pode virilha, diretor? Não sei se pode virilha, que nós não podemos mostrar no... tá bom? Mas você manda o que você quiser aí da questão, pro vídeo que é 951 20 65 65, aqui ó, 951 20 65 65, que você vai aparecer aqui. E aí o que acontece? O programa é sempre de um importante que é você, e de um famoso, que cada hora é um famoso diferente, que a gente vai dar essa moral pra eles também aparecer aqui. Não é só... entendeu não? E outra coisa, sabe o que eu tava reparando? Que o diretor falou que eu tenho que ler os comentários do programa. Então também vai ter um espacinho pra quem participa comentando. Eu quero a sua participação no vídeo. Mas fala assim, Alê, meu celular é ruim, não filma o bagulho. Então tá bom, então você participa por mensagem. Você manda a mensagem lá no... no vídeo, né, diretor? Dê o vídeo lá, pergunte ao Alê, no YouTubando. Você escreve lá, que eu vou ler aqui. Por exemplo, ó, por enquanto, os vídeos não tem muito elogio também, né, diretor? Que os caras não podem ser falsos. Mas o... Jimmy Emerson Maciel Brito. Tá sem nenhum assinante. Esse YouTube é fogo. Tomara que você seja o assinante, ô Jimmy. Patrick de Araújo Silva. É risada garantida nesse programa. Aí, garoto, isso aí é uma consagração que você dá pra nós. Otávio César. Esse cara é muito onda. O André Lamont também tá elogiando. E agora é assim. Todo pergunte ao Alê, que tá aí toda segunda-feira, às 11 da manhã, você também participa desse jeito. Então o que a gente quer? A gente quer trabalhar menos e dar mais coisa pra você. Ah, não é isso, diretor. A gente quer essa participação gostosa e intrigante e sedutora que só você que tá inscrito no canal pode nos dar. Ok, diretor? Então vamos ao famoso de hoje. Então coloca aí na tela, ô diretor. E aí, Alexandre? Alexandre Oliveira. Fala pra mim, tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer duas, mas eu vou fazer uma só. Na verdade é uma com várias ramificações. Queria saber, quando foi a primeira vez que você brochou como você reagiu e qual que foi a última. A primeira, a última, como você reagiu na primeira e como você reagiu na última. Conta pra nós. que eu sei que deve ter várias, mas eu quero saber dessas duas principais. Fala, fala Alexandre. Pedro de Lara lá. É, nosso querido Pedro de Lara. Diretor, vamos entregar a paçoca aqui. Coloca uma foto do Afonso Padilha quando não tinha seguidor barra inscrito. É, o bichinho era dolorido, hein? Olha que caralhizinho infantil que ele teve. Agora ele tá o quê? Mais engraçado, mais bonito, mais rico e um pouco desamigo. O que é o desamigo? O desamigo é quem faz perguntas desse quilate de negócio de bruxitão, de coisa. Você entendeu, né? Isso é um assunto delicado para o homem da meia-idade. Por que o peru fica meia-bomba? Eu, ó, a primeira de perguntas, né? Cara, eu acho que a primeira deve ter sido logo na primeira vez, cara. Porque não na primeira, a primeira. Nas primeiras ali, quando tava chegando a querida e coisa e tal. Porque a gente fica, você que é jovem e assiste YouTube, só assiste o YouTube jovem, né, diretor? Então você que é da juventude brasileira, que gosta de empinar uma pipa e coisa e tal. Quando vai chegar a primeira vez, você vai ver, ou você já viu, cara, dá um suador, dá um medo, que você não sabe onde é que ir, sabe? Qual que é o canal que você pluga, qual que você não pluga. É o osso, irmão. Então eu acho que na primeira vez ali, primeira ou segunda ali, deve ter dado um... Sabe quando você torce pra entrar, dobrado o bichinho, coitado? Acanhado, vai... Parece aquele macarrão quando você sai do... Sabe, diretor? E a última é... Não pode falar. Enquanto eu tiver língua e dedo, nenhuma mulher me mete medo. Mas deve ter sido ontem, né, diretor? Porque eu vou te falar uma coisa nessa faixa etária. Agora, você, Pedro de Lara, você que é um transarino nato agora, depois que ficou bonito, você não passa pelas suas dificuldades? Você que tá nos vendo agora, também não tem a sua coisada? Escreve aqui no negócio dos comentários, se você já passou por isso. Pedro de Lara, você nota 10, você mora no meu coração. E não faz minha pergunta não, tá? Não precisa mais participar. E agora chegou a vez do importante, que é você que tá inscrito. Você tem que participar, diretor. Põe aí na tela, é 951 20 6565. Você manda o seu vídeo, que eu vou te consagrar. Então, vamos ver quem é o importante dessa semana. Fala, Ale Oliveira. Tá com a cara que é o Cid da Era do Gelo, mas tá valendo. Ale, quero ver duas coisas com você. A primeira é, o atacante vai até o fundo e a bola bate no teu queixo. Conta aí, Ale, você fica puto com o atacante ou você gosta de levar uma bolada no queixo? A segunda questão, Ale, é... Fala aí a sensação de deixar no chinelo nada mais, nada menos do que Falcão no desafio do travessão. Você é pica, velho. Um grande abraço por trás. Até mais. Ô, Edu, vai tomar no seu... O que é isso? O Cid parece que valeu pela vacalhação. Ele é engraçadinho, Edu, que ele fala... É, bolada no queixo, que já do que... Chegada por trás. Ele gosta dessa palhaçada aí. Eita, nóis. Agora, você não fala, né, Edu, que você tá do lado do avesso, né? Que tem que tirar você do outro lado pra ficar certo. Faz de ponta cabeça o vídeo, Edu. Brincadeirinha da nossa intimidade. Cara, o desafio do Falcão foi curioso, cara, porque eu tava ruim e ele tava ruim... Não, ele tava péssimo pro nível dele e eu tava do meu nível. E aí eu consegui ganhar dele, mas foi um placar baixo, assim, né, pra qualidade que ele tem. Mas acho que ele ficou nervoso, né, porque eu já falei algumas vezes, a gente jogou contra muitas vezes. Amigo de 20 anos, o Falcão, e eu fiquei perturbando. Entrei na mente dele e aí eu consegui derrotá-lo. Tanto entrei na mente dele que depois do desafio dele, que foi pro canal dele... Põe o canal dele aí diretor, Falcão, não sei agora, Falcão Coisado. Depois nós fomos gravar lá pro... A Lê Oliveira Responde e ele tomou cerveja, ele nunca toma cerveja. Aí tomamos tudo lá, então ele demorou 5 dias pra acabar. Mas o Falcão mora no meu coração, é um parceiraço que eu tenho. Mas esse desafio aí, às vezes eu ganho. Já ganhei do Fred, já perdi do Fred, já perdi do Juninho, já ganhou outro e não sei o quê. É que quando você é da categoria sub-velório, como que é a minha, às vezes você acorda um pico de papagaio, uma coisada. Fora esse rosa que pega muitas vezes. Mas valeu a brincadeira ali com o Falcão e valeu a tua participação, Edu. Tá aí o teu Instagram também pra ver se... Com essa cara... Quer trocar a cara, irmão? Falando sério. Vai no... Será que tem ainda na C&A um rosto novo? Um rosto novo pra você, Edu. Obrigado, irmão. E ó, faça que nem o Edu. Participe do Pergunte ao Alê. É toda segunda-feira. Partida às 11 horas tá lá pra você. Valeu, ó. Se inscreve, dá o like, dá a sineta, dá o vídeo, dá o... Dá tudo que você tem aí, irmão. Valeu!